Eu vou convidar um cara pra cantar comigo agora Conhecido demais no forró Meu amigo e meu irmão Daniel D.A. E a gente só A nossa luz Um bracinho assim, vem Quanto tempo eu vivi no mar De solidão Procurando uma saída ou uma solução Algo pra Acamar algo já do meu coração Procurei felicidade Em todo lugar Na certeza que um dia ia Encontrar algo pra Mudar minha vida e dar uma direção Foi aí que percebi Que tinha que voltar Descobri que o mundo nunca foi o meu lugar A paz que eu tanto procurava Não ia encontrar E o menino dos meus pecados Ele perdoou E deu uma nova vida e me restaurou E hoje vejo que meu pai nunca me abandonou Voltei pra casa do meu pai Eu encontrei a paz Aqui é meu lugar Aqui é meu lugar Daqui não saio mais Voltei pra casa do meu pai E ele me abraçou E hoje sou feliz E hoje sou feliz Só mais que pensa dançar Só mais que pensa dançar Bate na vara da mão Quanto tempo eu vivi uma solidão Procurei Procurei felicidade Procurei felicidade E hoje sou feliz E hoje sou feliz Voltei Voltei pra casa do meu pai Voltei pra casa do meu pai E ele me abraçou E hoje sou feliz E hoje sou feliz Só mais que pensa dançar Aleluia Yeah Sou vencedor Daniel, Daniel Daniel